Oi, vem sempre por aqui? É claro! Mais um da série Causos Veterinários E esse causo causou sofrimento Você vai entender porquê Música Tava eu, mais um dia lá, na minha residência veterinária Vocês perceberam que vários causos ocorreram enquanto eu estava na residência Pois é, a gente trabalha bastante, mas ganha muita experiência Inclusive, eu tenho vídeos falando sobre a minha trajetória Que eu falo da residência Se fosse você, eu corria atrás desses vídeos e assistia, não perde não E era um dia particularmente quente Tava fazendo aí os seus entre 40 e 50 graus Celsius Tô brincando Mas devia estar fazendo aí uns 33, 34 graus Eu sei que dependendo da região do Brasil que você vive Você pode até dizer assim, ó Ih, olha lá, 33 graus 33 graus, isso aí é dia de inverno Tá sabendo de nada, isso é quente aonde, mano? Mas pra mim, isso já é bastante quente E dentro do consultório, às vezes, o negócio esquenta ainda mais E chegou um animal pra eu atender, que era um gatinho Esse gatinho, ele tinha uma doença que é grave E não é nada bacana É muito triste, inclusive Que é a esporotricose Inclusive, nós já fizemos o vídeo sobre a esporotricose Clicando aqui, você pode ver E ele com a esporotricose, ele tinha algumas feridinhas no corpo E a tutora esperou um tempo pra levar ele na consulta Inclusive, se você tiver aí com o seu gato, com o seu cão E tiver alterações acontecendo, não espere muito tempo Porque assim o tratamento fica mais dificultoso Assim o animal sofre mais E eu vou dizer a verdade Quanto mais você espera, mais dinheiro você pode ter que gastar no final das contas Porque o tratamento fica mais complexo E chegou com esse animal dentro da caixinha E lá na universidade, onde eu cumpri minha residência Nós sempre temos estagiários Que muitas vezes são os próprios alunos Então tava eu, atendendo Uns três estagiários dentro do consultório Um enfermeiro e dois tutores Era um casal E a tutora chegou com a caixinha lá Tá o Xaninho aqui pra atender Ele tá com as feridinhas, né doutor? É, aí a gente precisa ver o que tá acontecendo e tudo E aí eu comecei a fazer anamnese Coletar as informações E tô vendo que tem alguma coisa estranha no ar E eu achando, né Que talvez alguns dos estagiários Tivessem, né Com algum problema intestinal Pudesse ter soltado aí Uma flatulência Eu até cheguei a olhar pra ver se eles entregavam, né Porque às vezes no olhar você já percebe Eu olhava pra eles Mas nenhum deles entregou Aí, gente Na hora de eu avaliar esse animal Quando a tutora Abriu a caixinha de transporte A lágrima chegou a escorrer no olho E aí a tutora Porque o ambiente ficou inabitável Ela já foi logo explicando Sabe o que é, doutor, o que aconteceu? O Xaninho tá com essas feridas E já tem um tempo Então, deu bichinho Nas feridas E quem já ficou perto de animal com íase Que é a bicheira Sabe que tem um odor muito característico E isso não é engraçado Porque a bicheira Ela geralmente pode se dar Por um descuido nosso Em vez de a gente tratar uma ferida A gente deixa E aquilo fica exposto A mosca pousa E a gente falou sobre isso No vídeo de bicheira Um outro caos veterinário Que você pode clicar aqui e assistir E aí tem a bicheira Mas o Xaninho é muito arisco E aí eu tive que atrair ele pra dentro da caixa Aí eu usei sardinha Pra jogar dentro da caixa Aí ele entrou Então, gente Já tinha o odor da míase Que é um cheiro bem parecido com carne Podre mesmo Tinha o odor da sardinha Lá dentro Lembre-se Lembre-se Que era um dia muito quente E aí parece que o Xaninho tava um pouco apertado E aí ele acabou defecando dentro da caixa, né? Ou seja Sardinha Míase Fez de gato Que quem tem gato sabe Que as fezes de gato Tem um cheiro mais forte Bem mais Do que a de um cachorro Aquilo tudo junto E aquele calor insuportável E eu fui vendo as pessoas Um pouco inquietas Os estagiários foram ficando Então O estagiário Foi no banheiro A estagiária Saiu pra ajudar no outro setor O enfermeiro Já não sabia mais onde tava O tutor Também precisou ir no banheiro Sair pra arrumar alguma coisa Burocrática lá fora A tutora Precisou de tirar o carro Pra colocar em outro lugar Pra dar passagem pra outro Enfim Deu uns 10 minutos Que eu tava avaliando o gato E tinha antes Algumas pessoas no consultório 10 minutos depois Só tinha eu Só tinha eu e o gato Mas eu consegui avaliar o gato A gente fez uma limpeza Naquele animal Limpou a caixa Também E conseguimos fechar o diagnóstico Era mesmo Esporotricose A gente entrou com o tratamento E as coisas se acertaram Graças a Deus Então gente Se o seu animal Se o seu animal Tiver aí com algumas alterações Não fique esperando Postergando pra levar O médico veterinário Leve o quanto antes Pra evitar o sofrimento dele E Tente usar alguma estratégia Pra trair o pra caixa Que não envolva Sardinha Porque depois Quem sofre É quem vai abrir a caixa E vai ter que ficar Com o animal lá Imagina como que esse animal Tava lá dentro dessa caixa Porque a gente fala Do nosso sofrimento Mas imagina esse gato Dentro dessa caixa Um dia quente Com a sardinha Com fezes E o próprio odor dele Então A gente tem que pensar Também nos animais Como se fosse a gente E é isso Se você gostou desse vídeo Acho que ele foi informativo E ao mesmo tempo Bem humorado Curta e compartilhe Nas redes sociais Vamos levar informação De qualidade E com bom humor Para as pessoas Valeu